Olá, galera! Aqui é a Rei e eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, gente. E eu estou aqui de onde parei, no game do It, a coisa, minha gente, minha nossa senhorinha, mamãezinha. E, gente, no final a gente tinha pego aqui essa solução corrosiva que mandou fazer. Eu tô com muito medo, muito medo de dar de cara com aquele palhaço assustador. Eu não sei mais o que fazer daqui pra frente, mas vocês gostaram muito do game. Vocês gostam de ver eu tomando muito susto, né, gente? Então bora continuar pra ver o que a gente tem que fazer daqui pra frente, galera. Eu tô com tanto medo! Eu não sei mais o que fazer, gente. Vamos lá. Ai, aqui é muito escuro. Aqui eu não vou, não. Não vou, não. Ai, minha nossa senhorinha, mamãezinha. Ai, minha nossa senhorinha. Ué, mas daqui a gente vai pra onde? Meu Deus, eu tô com medo do palhaço assassino. Meu Deus do céu. Ali tá muito escuro. Vamos pra cá. Onde dá aqui? Um barril. Isso daqui dá pra clicar? Um cavalo. Ai, gente, que medo. Ai, gente, tem uma porta lá embaixo. Tô com medo. Ai, mamãezinha. Socorrinho. E agora? Tá com um cadeado, mas tá com um dedinho. There is a padlock. Looks old and maleable. Tem um cadeado. Ele parece velho, porém maleável. Vamos ver aqui mais. Meu Deus, que medo. Ai, tem outro bilhete. Deve ser do Ivan, mamãe. Do Ivan. Eu falei com o dono novamente e perguntei se tinha por um acaso alguém morando aqui. Falei com o antigo dono, né? Tá dizendo. Falei com o antigo dono e perguntei se por um acaso tinha alguém morando aqui. But he only told me that if I saw someone, I did not see it directly. I do know... I do not know exactly what he meant. Ai, meu Deus do céu. Então, ó, gente, ele falou com o dono antigo. O dono perguntou se tinha alguém morando ali. Aí o dono simplesmente respondeu assim. Olha, se você viu alguém, você não está enxergando direito. E eu não sei o que ele quis dizer com isso. Ai, meu Deus do céu. Será que ele tá falando que eu tô vendo coisas? Gente, o que eu vou tentar fazer? Aqui diz, ó... Ai, meu Deus. Só tem um medo. Ele não falou que não era pra ir no porão? Pra não abrir o porão de jeito nenhum? Aí a gente vai fazer o quê? Vai lá no porão igual um trouxa? Eu não tenho mais o que fazer. Já andei a casa toda. Lembra, gente, que ele falou no bilhete que trancou alguma coisa no porão? E que não deveria voltar lá? Aí vai a gente aqui de trouxa no porão. A gente clica aqui, ó... O cadeado... Tem um cadeado que parece velho e maleável. O que eu tô achando? Eu acho que se a gente colocar a solução corrosiva aqui, que a gente criou, deve destruir o cadeado. Mas seria uma grande burrice, nossa? Ai, eu tô com tanto medo. Será que dá pra ir de longe? Vamos ver. Vamos ver se é isso. Corroeu, cadeado, galera. Corroeu. Agora a questão é... Vamos atrás ou não vamos? Cagada estou. Gente, cagada e quase mijada estou também. Tô fazendo xixi na calça de medo aqui. Porque ele falou que não era pra gente ir no porão. Mas não tem o que fazer. Vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Mamãezinha. Ai, meu Deus do céu. Essa cara assustadora. Minha Nossa Senhora, mamãezinha. Socorro. E agora? Onde eu tô? Ai, eu tô até com medo de descer. Vamos ver se tem alguma coisa aqui na parede. Que isso? É a porta que eu entrei? Não dá mais pra voltar? Não clica mais pra voltar, gente. Ai, minha Nossa Senhora. Olha que besteira que a gente fez. Meu Deus do céu, mamãezinha. Luz. Vamos devagar. Que eu tô com medo de dar de cara com um palhaço. E aí o celular vai lá na parede. Vou precisar do celular novo pra fazer os games pra vocês. Gente do céu, tô com medo, hein? Tô com medo. Tô toda cagada. Minha Nossa Senhora. Tô bem devagar porque tô toda cagada, gente. Minha Nossa Senhora. Olha aqui. É o porão. É o porão. Vamos ver se a gente vê alguma coisa estranha. Ai, que susto. Eu vi a vela e já fiquei com medo. Eu vou contornando a parede, galera. Eu vou contornando... Que isso? Eu, hein? Ai, eu vou contornando a parede. Tô com medo de sair andando assim, ó. Tem tipo uma carroça. Nada dá pra clicar porque não tá virando mãozinha. Gente, é uma viga de metal aqui. Ali tem uma escada. A escada é de onde eu vim? Eu já tô toda perdida, minha gente. Ai, minha Nossa Senhorinha. A escada é de onde eu vim? Eu acho que é. Vamos por aqui. Vamos aqui pelo canto. Ai, mamãezinha. Eu tô com tanto medo. Vamos ver aqui. Ai, socorrinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu quero ler. Travou. Travou. Não sei o que que aconteceu. Tá dando bug no jogo. Ai, meu Deus. Que medo. Não dá pra ler, gente. Não sei por que. Não tá aparecendo. Eu clico e não vai. Tem o dedinho pra gente ler. Mas eu não consigo ver o bilhete. E aqui não dá pra abrir. E agora? Don't sit. Que que é isso? Ai, gente. Fiquei com medo. Don't sit. Será que eu fiz alguma besteira e tenho que assistir um anúncio pra continuar? Eu vou assistir um anúncio aqui, gente. Gente, o que que eu fiz de errado? Mandou don't sit? Eu não vejo. Mas... Minha Nossa Senhora. O que que eu fiz de errado? Será que eu tenho que ir rápido? Vamos logo, então. Vamos sair na cara dura e na coragem. Se cagando toda, mas na cara e na coragem. Vamos ver. O que é isso? A porta só abre pelo outro lado. É o que tá escrito. Eu tô com medo, gente. Eu nem entendi o que que aconteceu ali. Fiquei com medo até do bug. Joga essas coisas. Me dá medo. Não achei aquele bug normal, não, gente. Quem joga aí, me fala aí se era normal aquele bug. Nossa, um monte de caixa. Que que eu tenho que fazer, mamãe? Eu tô com medo. Ah, aqui tem um armário. Ih, ó. Que isso? Vamos ver o que que é isso. É tipo uma carne. Será que... Ai, credo. Será que eu vou ter que jogar a carne pro palhaço? Nesse não tem nada. E esse é a viga. Deixa eu ver, gente. Pra gente não perder nada. E ir abrindo tudo. Tô com medo. Do nada, aquele bug lá. Esse também não tem nada. Então, só o que tinha carne. Vamos ver. E aqui? E apareceu um tipo assim. Não veja. Ai, fiquei com medo. Real. Aqui. É tudo tão escuro. Tô com medo. Aqui foi onde eu já vim que não abre, não é? Não abre. Não dá pra jogar uma carne pra porta, de repente? Ai, que que eu tenho que fazer? Eu tô com tanto medo. Que que tem ali, gente? Que que tem ali? Que que tem aqui? Ai, meu Deus do céu. Mamãezinha. Ai, ali tem outra porta, ó. Ali... Gente, tá aqui a atualização pedindo pra estralar. Ali tem outra porta. Tá, vamos ver. Que? I need the bone. Bone key to open. Bone é osso. Chave? É osso, tipo, bone, tipo, é o filé, né? Não é possível que eu vou ter que dar o filé pra abrir a porta. Vamos ver. Meet? Use? Vamos ver. Não vai, não, gente. O filé não faz abrir a porta, assim como imaginei. Precisa de alguma chave. Onde é que eu acho essa chave? Tô cagadona. Tô cagadona, gente. Tô medrozona mesmo. Essa foi a que eu tentei, não vai? I need the hand key. Todas precisam de uma chave pra abrir. Uma precisa a bone key. E outra precisa a hand key. Sendo que eu não acho chave nenhuma, galera. Meu Deus do céu. Uma mãezinha. O que é que temos aqui? Ai, aqui tem mais armário. Vai que tem mais chave. Nada. Nada. Minha Nossa Senhora, o que é que tá acontecendo? Que eu não acho nada. Eu já vim aqui pra essa parte dos armários. Aqui, aqui tem alguma coisa? Aqui foi onde eu não consegui ler. E onde travou. Será que deu algum bug no jogo, gente? Eu tô achando que deu algum bug no jogo. Que eu não acho essas chaves. Era pra essas chaves estarem... Opa! Apareceu alguma mão aqui. Aqui, peraí. Mas não vai. Eu acho que tá bugado. Gente, eu tô achando que tá bugado. Porque, ó só. Aparece as coisas pra clicar. Mas a única coisa que eu consegui pegar... Foi a carne. Eu tô até com medo desse jogo bugado aqui, hein, gente? Minha Nossa Senhora. Vamos ver aqui pelo canto se tem alguma coisa. Tá faltando duas chaves. Que isso? Ué, dá pra ir por aqui? Ué, da onde eu vim? Gente! Tem um... Ai, será que eu consigo subir aqui e dar em algum lugar? É isso? Gente, acho que tem mais lugar aqui. E eu trouxa, sem achar as coisas. É isso. Ai, meu Deus. Eu já teria morrido na vida real numa coisa dessa. Minha Nossa Senhora. E aqui, ó. Opa! Então, precisa de carbono pra máquina andar. E agora? E agora, gente? E eu não consigo achar chave, carbono, nada? Aqui, ó. This is a transportation band. The things come from somewhere. Então, alguma coisa vem daqui, ó. Agora, de onde? Não sei. Tá muito difícil. Tô com medo do palhaço aparecer no meio do nada. Gente, só tem as coisas. Eu não consigo pegar as coisas de jeito nenhum. Ai, minha Nossa Senhora, mamãe. Tô com medo. Então, tá. Aqui eu consegui subir. E agora? Pra onde eu vou? Porque dá pra descer pra cá e dá pra descer pra cá. Então, não foi de onde eu vim. Será que aqui, ó, foi de onde eu vim? É, galera. Foi aqui de onde eu vim, certa? É. E agora não dá mais pra voltar. Beleza. Pelo menos a gente já tá localizado aqui. Gente, minha Nossa Senhora. Eu tô achando que deu algum bug. Que eu vou ter que começar a jogar de novo. Porque não consigo achar nada. As coisas não abrem. O bilhete não lê, ó. Eu ponho aqui pra clicar. O bilhete não vai. Ah, ó. Abriu, ó. Abriu. Não tem nada. Será que o bilhete vai agora, gente? Não abre o bilhete. Tô tentando abrir o bilhete. Tem a mãozinha, mas não consigo. E eu acho que aquele feno lá que eu vi. Devia dar pra usar na máquina. Só que eu não consigo pegar. Vamos ver aqui, ó. Ah, aqui tem mais lugar, ó. Acho que eu não vim pra cá. Ai, gente. Cada hora a gente descobre uma coisa nova. Ô, eu vim pra cá sim. Eu tentei abrir e não vai. Ai, meu Deus do céu. Será que tem alguma coisa aqui que a gente consegue pegar? Gente, é muito difícil. Eu tô com todo medo. Eu quero vencer esse jogo. Eu quero vencer o palhaço. Me ajudem. Carbono. O que é carbono, gente? Como é que eu vou pegar carbono, minha nossa senhorinha mamãezinha? Não tem nada aqui. Ai, o que é aquilo? Tem nada aqui que eu consiga pegar. Ai, eu não vim aqui por baixo. Será que tem alguma coisa aqui embaixo? Ah, eu vim, gente. Olha os armários tudo abertos. Eu já vim tudo aqui. Meu Deus do céu. Socorro. Alguém me tira daqui. E aqui, ó. Será que tem alguma coisa aqui, ó? Já vim aqui? Já. É a chave que precisa... Ah, será que esse pau serve de alguma coisa? Gente, é muito difícil. Tem que ser muito inteligente. Não tô boa nesse jogo, não. Olha só. Tô com medo do palhaço aparecer aqui do nada, gente. Minha nossa senhora. Vamos ver aqui. Aqui eu já subi? É, aqui foi de onde eu vim, gente. Não tem mais o que fazer nesse jogo, não. E aqui foi onde eu subi. Pra tentar ir lá pras máquinas. Ah, tem pra cá. Tem pra cá, galera. Tem. Eu não vim daqui. Ah, eu vim daqui, caramba. Eu vim daqui. Eu tô tão perdida. É o labirinto. Meu Deus do céu. É o labirinto. Socorrinho, mamãezinha. Tá, daqui eu vou pra onde? Opa. Apareceu um dedinho, hein? Onde apareceu um dedinho? Aqui. É o carbono. Aqui já tinha vindo. Ah, meu Deus do céu. Onde arruma o carbono aqui? Ó, aqui. Que isso? Tem alguma coisa aqui? Adianta de alguma coisa? Tem nada aqui. Eu não sei mais o que que eu faço. Eu tô com tanto medo. Medo do palhaço. Medo de tudo, gente. Aqui eu acho que tem uma opção de eu ir pra cá. Deixa eu ver. Ou ir pra cá. Mas dá no mesmo, porque eu já vim aqui. Aqui não tem nada. Gente, eu tô começando a achar que tá bugado. Eu tô com medo. Eu tô achando que o jogo tá bugado. Foi tudo muito estranho, gente. Será que tem alguma coisa aqui dentro? Eu tenho alguma coisa na bolsa que eu posso usar? Ó o carbono aí! Como é que eu peguei isso? Gente, ali o carbono. E vão voltar, vão voltar. Como é que eu faço pra subir? Ai, mamãe. Agora já me perdi toda. Ali, ó. Eu não sei onde eu peguei essa, essa... Esse carvão aí, né? Carbon. Falei carbono e carvão. É... Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se... Onde eu ponho? Será que eu tenho que por aqui? Vamos ver. Use. I cannot use this here. Onde eu uso o carbono, então? Me ajude. Eu acho que é aqui, ó. Vamos ver. Need some carbon to work. Vamos ver se agora... Use. Ué, minha mamãezinha. Vamos tentar usar a carne. Use. Não. Gente, tem que ter algum lugar na máquina que a gente pode pôr isso. Não é possível. E eu achei que fosse aqui, ó. Vamos ver. Também não dá. Onde eu uso o carbono dele, gente? Que... Isso tem que... Ó, pera. Aqui! Com certeza é aqui, galera. Não é possível. Foi. Agora foi, hein? Acho que foi. I need to close it. Tá. Vamos fechar as coisas antes. Pera aí. Tem que fechar tudo antes de usar. Vamos lá. Fecha. Gente, acho que eu tô conseguindo agora, hein? Demorei dois mil anos, hein? Mas bom. Bora lá. Vamos lá. Agora acho que vai, hein? Foi. Funcionou. E aí? O que que adianta da máquina funcionar? E agora? Liguei a máquina. Opa, apareceu um dedinho. Que que é isso? Ah, mas eu já liguei, né? E agora? Que que a gente faz? A máquina ligou. Gente, eu tô muito perdida. Ai, minha nossa senhora. Será que aconteceu alguma coisa da máquina ter ligado? Tem que acontecer, né? Vamos ver. Será que a máquina ligando abriu alguma porta? Gente, eu tô muito perdida no game. Muito perdida. Ai, eu tô perdida e cagada. Gente, eu vou fazer o seguinte. Vocês têm que deixar muito like pra eu conseguir voltar aqui e vencer o It é Coisa. Que eu tô muito cagada. Tô com muito medo. Não tô conseguindo resolver as coisas. Tá difícil. Tá muito difícil. Eu acho que eu consigo, mas não consigo. Olha lá, ó. Não dá pra fazer as coisas. Tô tensa. Então, galera, deixa muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra eu poder voltar aqui. E vencer o It é Coisa. Então, nos vemos no próximo game.